A Árvore das Estações que Vem e Vão Autora Brita Teckentrop Na árvore tudo está parado, faz um frio cortante de inverno gelado A coruja em sua árvore está de sentinela, ninguém vê tanto quanto ela A neve vai deretendo, no chão as plantinhas estão crescendo Na árvore brinca os filhotes de urso e no início da primavera que está em curso As flores estão nascendo, as folhas brotando, uma brisa primaveril vem soprando Os esquilos disparam de um a outro galho, as raposinhas pelo passeio farejam o orvalho Os pássaros atravessam as copas folhudas, a mata está cheia de flores carnudas Os passarinhos passariam, as raposas rapozenham, o verão a sua luz do ar incedeiam O verão chegou, o sol escaldante, as abelhas fazem uma dança fulgurante As maçãs maduras de polpa doce e suculenta, outras quase no ponto para quem experimenta Em uma agradável noite de verão as estrelas brilham juntas no clarão As árvores vão e vêm com o vento, reflete a luz do luar ao relento Agora está mais fresco por todo lado e o chão e as frutas ficam forado O sol amanhece úmido de orvalho matinal, no céu as nuvens cruzam o azul transcendental Ao cair do dia faz um frio danado, o outono tinge as folhas de vermelho e dourado O alimento apanhado é preciso guardar quando o inverno chegar O vento do norte gelido assobia, a neve que cai e os bichos arepia Zanzão, todos buscam o leito e abrigo O inverno será longo, meu amigo O chão na floresta fica inteiro branquinho e a coruja na árvore firma o seu ninho O tempo de mais de um inverno rigoroso Sabe a coruja, já viu esse frio poderoso Silêncio total, não se ouve barulho algum Nenhuma raposa sequer, passarinho nenhum Imóvel a árvore de neve repleta A floresta inteira dorme, cautela completa As estações vêm e vão Como a neve e o sol Elas são de repente, estão em todos de novo ali Na árvore a coruja sabe O outro ano vem aí A árvore a coruja